Fala gurizada! Tranquilo laço? Não! Estamos aí falando de Rio Grande Indo ao encontro do casal Carol e Igor O Igor, o camarada da GSR Branco E vamos a destino do cassino Ê! Pô, hoje que eu não vi de jaqueta, tu veio Hoje não, tá calor né? Nem de luva, hoje eu dei uma de Igor Totalmente desequipado Hã? Bora? Vamos? É o primeiro happy hour Vamos lá para esse jarro, tem umas bandas tocando e tal Vai tá bem legal eu acho Pegar as EPE ali A cidade que sai direto lá na avenida do cassino lá Temos que nos cuidar com esse radar Tem um radarzinho aqui Não queremos tomar multas Apesar que o IPVA já Já paguei já da CB né? Mas não, não quero pagar multas Então vamos na moralzinha Como diria o Rodolphin da Z E aí Vocês aí já morreram no valor do IPVA dos veículos aí não? Das motocas? Eu já morri no da CB Já Era o valor de 793 reais Tudo isso? É muito caro né? Subiu muito Claro A FIP da moto também subiu né? Então automaticamente uma coisa leva a outra né? Mas nos últimos anos aí tava sendo uma média de 500 e poucos reais Ano passado foram 713 reais e agora este ano foi 793 E isto aqui no estado do Rio Grande do Sul né? Só que acontece Até o dia 29 de dezembro Tu conseguiu o desconto por antecipação né? Aí Eu paguei né? Até... Paguei no dia 29 mesmo Oh! Tá imagorizado aí E aí Paguei dia 29 e o valor de 793 ficou por 634 Já deu um bom desconto né? Só que... Não é só o desconto por antecipação né? Tem também aí o desconto do bom motorista Que depende se tu ficar um ano sem multa Dois anos aí é um... Tantos porcento né? E aí eu já tô... O último... A última multa que eu tomei foi aquela né? Ali do Radarzinho E... O desconto da nota fiscal gaúcha Isso aí deu uma mixaria também Mas é válido né? Eu acredito que o maior desconto mesmo tenha sido por antecipação E aí paguei Esses 634 hein? Aí acabou ficando pra trás só o licenciamento né? Os 94 com 10 centavos do licenciamento E aí esse aí eu tenho até junho pra pagar E aí eu vou pagar mais ali pra maio, março talvez Vamos ver E... Pra ver a... A diferença que há do estado né? De estado pra estado Santa Catarina por exemplo Tem a... Tem amigos nossos aí Dois no caso né? Que andam com nós O Jean e o Castrinho Os dois tem Z900 E... O Jean... Tá com a... A moto dele é de Santa Catarina né? Placada de lá O endereço de lá E ele pagou das Z900 dele em 2018 480 e pouco se eu não me engano Não chegou a 500 reais Bem mais barata Uma moto mais cara que a minha Um ano mais nova E pagou... Aí tá louco 300 e poucos pila Do que os 700 e pouco né? Da MCB E o Castrinho com a mesma moto Em 2018 com placa do Rio Grande do Sul Pagou... 800 e pouco Não chegou a 900 a do Castrinho O dobro né? A mesma moto Isso só mudando de... De estado pra estado É um absurdo né cara? Mas não tem o que fazer né? Ou tu paga ou tu anda te escondendo hein? Te liga no adesivinho do Chambis ali Adesivinho do Chambis no capacete da Kera ali ó Hein? Uma inscrita fiel do canal É isso aí Bom pra vir pra cá Relaxar Passar férias Tem a praia Tem as atrações da avenida aqui ó Aqui que é realizado O nosso Cassino Motofest É bom cara Balneáriozinho aqui é bom E aí É o evento gurizada Vamos dar uma volta ali na avenida Rio Grande Já era-se O que que o outro passou reto, cabeçudo? Não... Você é burro cara, que loucura Como você é burro Chegou o bizonhão Chegou o bizonhão Bazei direto Onde é que tu foi cara? Bazei direto Uma baita rótula, como é que tu não chegou a rótula? Corra... Luz... Estou ficando... Estou ficando... Agora? Agora... Parou? Agora não? Não... Eu parei... E... Estou ficando... Estou ficando... Olha aí... Olha aí o Cassino fumegando hein... Janeiro... Hoje é... Hoje é 7 de Janeiro... 7 de Janeiro 2023... 23... Não vai ficar assim não... Que louqueira! Ah, está demais o trânsito hoje aqui hein... Grisado... Está começando a ficar quente as perninhas do boneco... Vamos embora? Vai estar noite para rodar... Então tá pessoal... Vamos nos despedindo... No segundo rolé... De 2023... Já tem muitos pela frente, se Deus quiser... E é isso aí... Valeu Curiçado!